Essa outra peça, por isso que eu posso fazer aqui, mostrar várias peças para vocês. Vocês vão ver aí que vocês vão sempre enxergar a zona de tonalucidez, zona de luminosidade, zona de cromatização, a parte gengival. Vai ser sempre desenvolvida com essa mesma ideia, com essa mesma metodologia. Então, vocês conseguem observar onde tem maior profundidade, onde eu tenho maior presença do vermelho, dessa parte que imita o sangue. Então, pessoal, é só a questão da coerência. É interessante que a gente tenha essa consciência de como trabalhar, de como fazer esse trabalho.